Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece Vou colocar assim, então fica de lua aqui Respeito, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta E claro, vocês nossos inscritos de ontem, hoje e sempre Muito obrigado por tudo Agora são 11 horas e 19 minutos, 93% a bateria do celular Neste sábado, dia 9 de maio de 2020 Bem, em meio a tantas notícias aí Agora a gente só não sabe, em meio a essa pandemia e tudo isso Porém a gente vê que o povo japonês está encarando de outra forma O país que até então tem a temperatura fria De acordo com o brasileiro que mora lá Realmente estão trabalhando, convívio e tal Bom, vou falar um pouquinho sobre o filme de Pokémon Pokémon The Movie Coco, acho que é esse o nome O que acontece? Esse filme Então pessoal, só voltando aqui Então, por sinal, é Pokémon The Movie Coco Ia ser lançado nos cinemas japoneses no dia 10 de julho de 2020 Então, portanto, se eu não me engano, nas próximas férias Será que agora bagunçou o coreto aqui, né? Só que, vamos aguardar mesmo se vai confirmar Uma informação que o Google já trazia há meses atrás Porém, se nada for alterado Pokémon The Movie Coco será lançado dia 10 de julho de 2020 O que vocês acham sobre isso? E eu volto já com mais informações E garanto que não são tão animadoras Fique na bota, até a próxima Vou!